Pois eis que esta vida é o tempo. Meu nome é Eduardo Tomazino e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mormon na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações e também faça o seu comentário, eu gosto muito de ler e também compartilhe com as pessoas que você ama, dá o seu like se você gostou do vídeo. Também nós temos alguns programas muito interessantes na Central das Escrituras, além de todos os vídeos que a gente já tem, nós temos lá o Noai, já temos falado bastante sobre ele. Noai são vídeos curtos que falam sobre o livro de Mormon, então vale muito a pena você assistir a esses pequenos vídeos, amplia muito o seu conhecimento sobre o livro de Mormon. e também nós temos um novo programa que é uma obra maravilhosa. Também está lá à disposição, é muito, muito interessante, é como se fosse o National Geographic, sabe? estudos ali sobre o livro de Mormon, muito, muito interessante. Bom, então nós estamos estudando essa semana a Alma de 32 a 35. E aí eu resolvi pegar uma escritura muito famosa, muito usada, mas que tem uma profundidade também muito grande e muito interessante. Está lá em Alma 34, do versículo 32 a 35, e diz Então ele já começa aqui, nessa frase, ela é muito forte, que essa vida é o tempo para a gente se preparar para o encontro com Deus. Então é interessante que ele não está falando que algumas pessoas vão encontrar o Senhor, o Deus, um dia. Não, todo mundo vai encontrar. Todo mundo vai ter que passar por isso. Então a gente precisa se preparar para esse encontro. E aí ele diz no 33, E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim. Porque depois deste dia de vida que nos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que se não fizermos melhor uso de nosso tempo nesta vida, então aqui eu queria dar uma parada, Então ele fala que a gente não deve deixar o arrependimento para o fim da nossa vida. O presidente Nels tem ensinado muito isso, que a gente tem que arrepender-se todos os dias. Então não é para deixar para depois, porque se você deixar o arrependimento para o fim, é tanta coisa que vai acumular que você não vai conseguir se arrepender. E normalmente quem deixa para o fim não consegue se arrepender verdadeiramente. Porque o arrependimento requer frutos. Então você se arrepende e você mostra frutos desse arrependimento. Você faz coisas que mostram as pessoas, mostram ao Senhor, que você mudou. Então como você vai fazer isso se você deixar para o dia da sua morte? Você não vai ter como apresentar os frutos do arrependimento. Então não é para deixar para o fim. Depois ele diz que a gente tem que fazer um bom uso do nosso tempo nessa vida. Está aí algo que é extremamente importante. O que você tem feito com o tempo, com o seu tempo, o que o Senhor te deu? Ele deu 24 horas por dia para todo mundo. É tudo igual. Ninguém tem tempo diferente. O que é que você tem feito com o tempo que te foi dado? Essas 24 horas por dia. E depois, no 34, diz... Não podereis dizer, quando for deslevado a essa terrível crise, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Então ele falou... Você deixou para o fim. Você procrastinou o dia do seu arrependimento. Você foi jogando para o fim. Foi jogando para o fim. E aí ele diz assim... Ele diz... Arrepender-me-ei e retornar-me-ei a meu Deus? Não. Você não vai conseguir. Como eu falei, você precisa apresentar frutos do seu arrependimento. Arrependimento não é só sentir dor, sentir pesar pelo erro. É uma mudança. É uma mudança de coração. E aí ele continua. Ele diz... Não. Você não vai conseguir retornar a Deus se você deixar para o fim. Não podereis dizer isso. Porque o mesmo Espírito que possuir o vosso corpo, quando deixares esta vida, este mesmo Espírito terá poder para possuir o vosso corpo naquele mundo eterno. Pois eis que se deixastes o dia do arrependimento para o dia de vossa morte, eis que vos tendes submetido ao Espírito do Diabo. Olha que forte. E ele vos sela como seus. Portanto, o Espírito do Senhor se apartou de vós. E não tem lugar em vós. E o Diabo tem sobre vós todo o poder. Este é o estado final dos iníquos. É uma escritura bastante poderosa e que chama muito a nossa atenção, né? Ele está dizendo, olha, não deixa para o fim. Porque quando chegar no final, você não vai ter forças, você não vai ter condição de mostrar realmente que você mudou. Então, por isso que o Presidente Nelson, né? Volto a repetir aqui. E eu tenho dito isso em muitos dos meus vídeos. Porque isso é real. O nosso arrependimento tem que ser diário. A nossa mudança tem que ser diária. É uma transformação que ocorre na nossa vida diariamente. Então, a gente não pode deixar para o fim. A gente tem que aproveitar esse tempo que nós temos para se tornar uma pessoa melhor. Para se tornar como Cristo Ele é. E isso requer muita mudança. Requer muito esforço da nossa parte. Com certeza. Mas, se você fizer diariamente uma mudança, isso vai ser mais fácil do que você deixar acumular para o final. Eu gosto de pensar assim, né? Quando a gente estava na nossa vida pré-mortal, nós que estamos aqui, você, eu e todas as pessoas que ganharam um corpo aqui nessa terra, nós vencemos o nosso primeiro estado. Puxa, maravilhoso. A gente conseguiu apoiar o plano de nosso Pai Celestial e viemos para esta terra. E graças ao sacrifício expiatório de Cristo, todos nós que ganhamos um corpo, vamos tê-lo de volta. Então, nós já... Todas as pessoas... Então, todo mundo que venceu o primeiro estado já tem um presente. Já tem um troféu, que é receber de volta o seu corpo. Glorificado, perfeito. A gente não vai sentir fome, a gente não vai sentir cansaço. A gente vai ter energia o tempo todo para realizar as coisas. Não vamos ficar doente, não vamos morrer. Todas as pessoas. Pode ser a mais iníqua. Ela vai ter o corpo dela de volta. Graças a ter, lá na vida pré-mortal, decidido seguir o plano de nosso Pai Celestial. E aí estamos aqui. E nós temos outras bênçãos por ter vencido o primeiro estado, como, por exemplo, um grau de glória. Todo mundo vai herdar um grau de glória. Todo mundo vai poder... Mesmo aqueles que são... Até os adúlteros, enfim, os iníquos, vão receber o grau teleste. Então, é maravilhoso ter vencido o primeiro estado, né? Só que nós estamos aqui porque nós queremos chegar na Terra Prometida. Nós queremos chegar no Reino Celestial. E esse é um esforço diário. É um esforço diário. Tempestades vêm da nossa vida o tempo todo, seja de tentação, seja de provação. Mas a gente está aqui para isso. Então, nós vencemos o nosso primeiro estado e agora nós estamos no segundo. É a segunda etapa do plano e essa segunda etapa exige muito esforço da nossa parte. E eu gosto muito de comparar... Eu estava... Depois que eu li recentemente, eu estava lendo o livro de Éter. Na verdade, eu estava lendo especificamente sobre os barcos dos Jareditas, né? Quando eles estavam lá do outro lado do mundo e vieram aqui para as Américas, é interessante a comparação que dá para a gente fazer em relação à nossa vida aqui. Então, a gente veio aqui para a Terra. Essa vida é o tempo. Nós estamos aqui. Esse tempo que nós estamos tendo, esse segundo estado que a gente está vivendo, é o tempo que a gente tem para se preparar para chegar na Terra Prometida. Então, isso significa que nós vamos ter que passar por várias provas durante a nossa vida. E aí, em Éter 6, do versículo 4, em diante, eu queria ler para você, para você poder entender bem isso e como é que acontece isso. Realmente é a nossa vida aqui, esses versículos. É como é que Deus, ele espera, é como ele conduz a gente se nós realmente estamos buscando chegar na Terra Prometida, que é o Reino Celestial. Não o terrestre, não o teleste. Não é para lá que a gente quer ir. Nós queremos ir de volta à presença do nosso Pai. E a gente só vai conseguir isso vivendo os mandamentos, vivendo as leis que ele estabeleceu e se arrependendo todo dia e aproveitando esse tempo que a gente tem aqui nessa Terra. Então, vamos lá. O que aconteceu? Aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento ali, os jareditas, a fim de subsistirem sobre as águas... Então, vamos pensar que quando eles estavam lá do outro lado do mundo, é como se lá fosse o primeiro estado. Então, eles venceram o primeiro estado. chegaram às margens do mar, construíram ali os seus oito barcos e aí, então, eles estão saindo de lá. É como se estivessem nascendo. Então, eles venceram o primeiro estado. Eles passaram por várias provas durante algum tempo na vida pré-mortal, vamos dizer assim, lá no outro mundo, lá nas outras terras. E aí, eles, então, estavam vindo para cá. E é interessante que quando eles entram no barco e o mar, vamos dizer que esse tempo que eles passaram, que foram quase um ano, é o tempo que a gente tem aqui nessa vida. Então, o mar, ele representa a nossa vida aqui nessa Terra. Então, vamos lá, para a gente entender bem. E aconteceu que depois de terem feito todas essas coisas, embarcaram em seus navios ou barcos e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor, seu Deus. Então, isso aqui é importante a gente pensar. Bom, eu entrei no mar, eu nasci, eu estou aqui nessa Terra. Então, esse é o tempo que eu tenho. Nós entramos na nossa embarcação e estamos no mar. E a gente tem que confiar no Senhor. A gente não sabe, porque a gente tem o véu do esquecimento. Então, a gente nasceu aqui, não lembro de nada que aconteceu lá. Então, nós estamos dentro do barco agora. Nós estamos vivendo essa vida, esse tempo que a gente está passando aqui. Muito bem. E aconteceu, então, que o Senhor Deus fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas em direção à Terra Prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. Então, a gente está aqui na Terra e o Senhor vai, os ventos vêm para nos ajudar. O Espírito do Senhor, os profetas, as Escrituras. O Senhor proveu tudo para nos empurrar, vamos dizer assim, para a Terra Prometida, para o Reino Celestial. Então, Ele está ali nos ajudando a chegar lá. E aconteceu que o Senhor Deus fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas em direção à Terra Prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. Então, vem um vento furioso empurrando a gente. Então, a gente está ali no mar, a gente está passando por várias situações na nossa vida, mas o Senhor está empurrando a gente através de muitas coisas, como falei, né? Do Espírito, dos profetas, das Escrituras. A gente tem o templo, a gente tem as nossas orações, a gente pode se arrepender todo dia e a gente está indo e o Senhor está nos empurrando. E aconteceu que foram muitas vezes submersos nas profundezas do mar em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles e também das grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria do vento. Então, às vezes na nossa vida vem as tempestades e isso acontece com todo mundo. Todo mundo passa por tempestades. Você não é isento, eu não sou, ninguém é. Nenhum profeta, nem o Salvador Jesus Cristo foi livre de tempestades, de tentações, de provações. Ninguém é, ninguém foi, ninguém será. Todo mundo passa por isso. Então, essas tempestades, elas são importantes. Porque aí no versículo 7 diz Aconteceu que quando eram submersos nas profundezas do mar, e a gente passa por tantas provas e às vezes provas tão difíceis, a água não lhes causava dano. Interessante. Porque seus barcos eram ajustados como um vaso e também eram ajustados como a arca de Noé. Portanto, eram envolvidos pelas muitas águas e quando eram envolvidos pelas muitas águas elas clamavam ao Senhor e Ele novamente os fazia voltar à tona d'água. Olha que lindo isso. Então, a gente está sendo submerso nas profundezas, a gente passa por provas tão difíceis, tão difíceis. Só que aí, quando ele fala do barco estar ajustado, o que eu pensei? A nossa vida está tão ajustada ao Evangelho. Nós estamos vivendo os mandamentos de Deus quando a gente faz as coisas que os profetas nos ensinam, quando a gente usa e aplica as Escrituras na nossa vida, quando a gente recebe revelação pessoal, a nossa vida está ajustada. Aí, quando vem a tempestade, o que a gente tem que fazer? Clamar ao Senhor. Falar, Senhor, me ajuda a sair dessa tempestade. E aí, então, a gente vai e a gente novamente é levantado e a gente continua a nossa jornada. Mas outras tempestades virão. Isso não tem jeito. Mas se a gente tiver com o nosso barco ajustado, com a nossa vida ajustada ao Evangelho de Jesus Cristo, nada vai fazer com que a gente seja engolido pelas águas de uma vez. A gente não vai ficar lá no fundo, não. O Senhor vai nos ajudar a submergir. E aconteceu que, quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano, porque os barcos eram ajustados, como eu já li. E aconteceu que, enquanto estavam sobre as águas, o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida. E assim foram impelidos pelo vento. Então, o Senhor nunca deixava os profetas sempre falando, as Escrituras falando à nossa mente, o Espírito falando para nós. Segue em frente, vá ao templo, guarde os mandamentos, ora, se arrepende todo dia. E o Senhor mandando os ventos para nós, mandando as bênçãos para nós. Promessas que nos foram dadas nos são dadas devido à obediência. Então, o Senhor está empurrando a gente com o vento. E cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor e agradecia, glorificava o Senhor todo dia, o dia todo. E quando chegava a noite, não cessavam de louvar ao Senhor. Olha que lindo, né? Eles, o louvar aqui é adorar o Senhor. A gente adora o Senhor na nossa capela, quando vamos ao templo, perdão, quando vamos à capela e tomamos do sacramento. Adoramos o Senhor quando vamos ao templo. Adoramos ao Senhor na nossa casa, lá dentro do nosso quarto. Quando a gente ora ao Senhor. Então, eles não cessavam de orar ao Senhor. Não cessavam de louvar ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Você não pode deixar de louvar ao Senhor sempre, todos os dias. Adorar ao Senhor. E aí no versículo 10 diz assim, E assim foram impelidos para a frente. E nenhum monstro do mar pôde despedaçá-los. E nenhuma baleia pôde causar-lhes dano. E tinham luz continuamente, estivessem em cima ou estivessem embaixo. Então, olha só que maravilhoso. Às vezes, a gente enfrenta provas tão difíceis, como uma baleia, ou como um monstro do mar, como diz aqui. Mas nada podia, nada pode, nada vai te destruir, nada vai acabar com você, se você tiver com o seu barco ajustado no Evangelho de Cristo. Ajustado às leis e mandamentos do Senhor. Vivendo os convênios que você fez no templo e no batismo. E aí, ele diz que tinham luz continuamente. Que luz é essa? É a luz do Evangelho? É a luz de Cristo? É a luz da obediência aos mandamentos? Então, você recebe mais e mais luz. Para a sua vida, mais entendimento, mais compreensão. Você não anda no escuro. Você tem luz. Para continuar caminhando. Para continuar a sua jornada nessa terra. Deste modo, foram impelidos sobre as águas por 344 dias. O que eu fiquei pensando nesses dias? São os dias da minha vida. Não sei quantos dias eu vou viver. você também não sabe. A gente está na fila aí, né? E em algum momento a gente vai deixar essa vida. Mas, a gente tem esses 344 dias, ou a gente tem o tempo da nossa vida que o Senhor determinou para nós, então nós temos que aproveitar cada dia, todos os dias. precisamos aproveitar esse tempo que a gente tem, vivendo o Evangelho, guardando os mandamentos, vencendo as provas da vida, estudando, trabalhando, fazendo tudo o que é certo para agradar o nosso Deus. E um dia nós possamos, então, chegar na Terra Prometida, que é o nosso grande objetivo. Então, depois que eles estiveram sobre as águas, ou estiveram vivendo a vida deles, os 344 dias, desembarcaram nas costas da Terra Prometida. E quando puseram os pés nas praias da Terra Prometida, inclinaram-se sobre a face da Terra e humilharam-se perante o Senhor. E verteram lágrimas de alegria diante do Senhor, por causa da imensidade de suas ternas misericórdias para com eles. O que vai acontecer quando a gente passar pelas águas e a gente venceu todas as provas dessa vida? A gente vai chegar na Terra Prometida. se os nossos barcos estiverem bem ajustados, se a gente tiver luz, se a gente seguir os ventos que o Senhor vai mandando para nós, que são, como falei, as Escrituras, as orações, os profetas, as leis, os convênios, os mandamentos, a igreja, o nosso chamado. O Senhor vai nos dando o vento para nos empurrar para a Terra Prometida. e aí um dia a gente vai chegar lá e olha que lindo o que acontece aqui com eles. Quando eles chegam, eles se inclinam diante do Senhor. É isso que vai acontecer com a gente. E aí a gente vai ver ter lágrimas de alegria e não de tristeza. E não de tristeza. E não de dor, porque eu não consegui. A gente vai conseguir chegar lá e dizer, Senhor, eu estou aqui com alegria. Você vai adorá-lo pessoalmente, face a face. E aí, como diz aqui, alegria, né, que o Senhor vai sentir também por nos receber. porque por causa das ternas misericórdias do Senhor na nossa vida. Então, o que a gente tem que entender é que nós estamos navegando sobre as águas. É esse tempo que nós temos aqui. É um tempo que nós precisamos ajustar a nossa vida. E eu gosto muito, né, daquela, o presidente Monson que citava isso, né, dizia, não podemos mudar o rumo dos ventos, mas podemos ajustar as velas. Então, bom, eu não consigo mudar os ventos. Os ventos virão. E tudo bem que eles venham. A gente falou aqui dos ventos. Os ventos são importantes para empurrar a gente, mesmo que sejam tempestades. Para mais a tempestade. Tudo bem, vamos lá, vamos ajustar, vamos orar, Senhor, me ajuda, me ajuda a vencer essa tempestade. Ajusta a vela. E ali a gente está lutando, a gente está passando por provas difíceis. Mas esse vento está empurrando você para ele. Esses ventos estão levando você até o Salvador, até a Terra Prometida. Então, não vamos reclamar dos ventos, não vamos reclamar das provas, das dificuldades, mas vamos ser gratos por esses ventos. Vamos ser gratos. Porque são eles que estão nos levando de volta à presença de Deus. E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, que o Presidente Monsa também disse, ele disse, nada é tão constante quanto a mudança. Então, as coisas mudam o tempo todo, os ventos mudam de lado e você tem que ajustar as velas. É isso que a gente tem que fazer. Buscar o Senhor, ajusta, olha, nossa, está difícil aqui, vou buscar mais o Senhor, vou mais ao templo, vou orar mais fervorosamente, vou me arrepender dos meus pecados, vou mudar, vou ser diferente, vou buscar mais ter revelação pessoal, quero que o Senhor me fale o que Ele quer de mim, que me ajude. Então, é isso que a gente tem que fazer. O Presidente Monson disse um discurso dele muito interessante chamado Alegria na Jornada. Já o tema do discurso já dá uma paz, ter alegria nessa jornada. É de outubro de 2008. Ele disse assim, esta é a nossa única chance na vida mortal, aqui e agora. Quanto mais vivemos, maior é a nossa compreensão de que ela é breve. Então, quanto mais a gente vive, a gente começa e diz, a vida é breve. As oportunidades chegam e depois se vão. Creio que, entre as maiores lições que devemos aprender nesta breve jornada na Terra, estão as lições que nos ajudam a distinguir o que é importante daquilo que não é. Peço a vocês que não deixem as coisas mais importantes passarem por vocês enquanto planejam um futuro ilusório e não existente, enquanto vocês têm todo o tempo do mundo para fazer o que quiserem. Em vez disso, procurem ter alegria na jornada. Agora. Gostei muito disso. Alegria na jornada. Então ele falou, busca, busca alegria, ter alegria na jornada agora. É aquilo que eu falei antes. É ser grato pelos ventos. Ser grato pelas tempestades. Porque elas estão te empurrando. Elas estão te levando até a Prometida. O Edwurthlin, um membro do Coro dos Doze, disse que num discurso chamado Um Tempo de Preparação de abril de 1998, ele citou o presidente Hintle dizendo assim, que o presidente Hintle ensinou o seguinte, estamos aqui nesta vida e temos uma herança maravilhosa, um presente divino. Como este mundo seria diferente se cada pessoa percebesse que todas as suas ações têm consequências eternas. como seria diferente se todo mundo pensasse assim, bom, o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo errado ou estou fazendo certo, tem consequência eterna. Como a nossa vida seria muito mais gratificante se conhecêssemos que o que fazemos a cada dia irá determinar o tipo de vida que teremos na eternidade. o presidente Hintle deixou bem claro isso. Então, a gente precisava aprender e reconhecer isso, que tudo que a gente faz cada dia na nossa vida tem uma influência na eternidade, ecoa lá na eternidade. O que eu faço vai refletir lá. e aí isso vai determinar se eu vou para o celeste, terrestre ou teleste. Então, o que você tem feito no seu dia a dia? Que coisas você tem feito para se preparar para chegar na Terra Prometida? Ele fala aqui, o presidente o Elder Wurthlin, Joseph B. Wurthlin, no discurso ainda, ele diz assim, poderíamos comparar nossa vida a um voo de uma nave espacial. Depois que o motor é ligado, sua trajetória é vigiada de perto. Qualquer desvio na rota pré-estabelecida é corrigido imediatamente. Até mesmo o desvio de uma pequena fração, se não for corrigido, irá levar a nave para quilômetros do seu destino. Quanto mais se demora para fazer a correção, maior será o ajuste necessário. Então, olha só. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Volto a repetir o que o Prentenels tem dito. A correção tem que ser feita diariamente. Corrigir as nossas velas, ajustar as nossas velas, precisa acontecer diariamente. Por quê? Se você deixar o acúmulo do ajuste, o que vai acontecer? O ajuste vai ter que ser muito maior, vai ser muito mais difícil você ajustar se você deixar acumular isso. ele diz, podem imaginar o quanto poderemos desviar-nos quando não fazemos correções da rota? Então, se a gente não se arrepende todo dia, o que acontece? A gente vai se desviando, 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 e aí a gente vai atingir um outro lugar que não tem nada a ver com o reino celestial. A nossa rota nesta terra é muito importante, ela é determinada pelas decisões que tomamos a cada dia. Não podemos separar os nossos pensamentos e ações das consequências que irão trazer. Então, não tem como você separar. Você tomou uma decisão? Quando você decide algo, você vai imediatamente ter uma consequência daquilo. Seja boa ou má. Mas você não escolhe isso. Você escolhe a decisão. O que eu decidi fazer? Vou fazer isso. E aí as consequências virão, sejam elas boas ou más. Ele diz, a procrastinação e a indecisão podem prejudicar nossos esforços de preparação para a vida pós-mortal. Então, a gente deixar para depois, sempre vai prejudicar a nossa vida depois dessa... Vai prejudicar nossa pós-vida pós-mortal. E ele diz, o Elder Joseph Filden Smith disse, a procrastinação no que se refere aos princípios do Evangelho é a ladra da vida eterna, que é a vida na presença do Pai e do Filho. Olha só. Então, a procrastinação, procrastinação é deixar para depois, deixar para depois. Ele está dizendo que se refere não à procrastinação das coisas dessa vida, que a gente também não pode ser procrastinador de fazer as coisas, mas referente ao Evangelho. Procrastinar o arrependimento, procrastinar a nossa saída ao tempo, procrastinar isso, procrastinar aquilo. Ah, não vou guardar o mandamento agora, vou guardar esse mandamento depois. O que que isso vai acontecer? Ele vai roubar a vida eterna de você. É a ladra da vida eterna, a procrastinação. Ele diz, será que estamos sempre planejando as coisas mais importantes da nossa vida, mas nunca as colocando em prática? Sempre deixamos para o amanhã, tomemos a resolução de viver hoje e não amanhã, mas sim hoje, agora, enquanto temos tempo. eu queria encerrar aqui contando uma experiência muito interessante de uma pessoa, eu pedi permissão para ele para contar essa história. Há 40 anos atrás, mais ou menos, uma família, o chefe da família resolveu se afastar da igreja e ele conta para a irmã dele, ele mandou uma carta, uma mensagem para a irmã contando um pouco do que ele sentiu nesse período. Ele se afastou da igreja, ele se separou da esposa e dos filhos, obviamente ficou longe dos filhos, longe da igreja, a vida dele tomou um rumo totalmente diferente. Ele cedeu, ele não estava ajustado, as velas não estavam ajustadas, o barco não estava ajustado no evangelho e a vida dele degringolou totalmente. E ele conta um pouco disso, eu queria ler isso, ele diz, contando para a irmã dele, ele diz, querida irmã, fomos criados com o mesmo amor de pais bondosos. O direito às escolhas nos levaram muitas vezes aos mesmos lugares e também a lugares divergentes. A influência do exemplo e perseverança do lar no lar me levou a ser um missionário. Ele foi até um missionário de tempo integral. Depois, a multidão, o rio, o grande edifício me pareceram mais atrativos. A segurança da barra de ferro não estava mais lá. Foram anos de escuridão na densa, densa névoa. Os aparentes sucessos, entre aspas, cobraram um valor que nenhum filho de nosso Pai Celestial pode pagar. Quando acordei, minha família estava dispersa. Não nos reconhecíamos. Confuso e perplexo com a habilidade do inimigo em conduzir cuidadosamente nossa alma ao abismo, tentei com minhas forças recompor os fragmentos. Inútil. Nos separamos. Ele se separa da esposa e dos filhos. Então, recorri à única pessoa que aprendi que talvez pudesse me ajudar, meu bispo. Como meu pai havia feito por doze longos anos como bispo, ele me acolheu, ouviu, me aconselhou e me acompanhou. Fez isso também com minha família, separadamente. Aceitamos a palavra do profeta vivo em lermos o livro de Mormon diariamente, com a promessa de que teríamos decisões mais sábias e orientadas pelo Santo Espírito. Voltei ao diálogo com a minha ex-esposa. Primeiramente sobre o que liamos, então eles começaram a conversar, eles liam o livro de Mormon e depois conversávamos sobre o livro, sobre o livro de Mormon, sobre o que liamos e aprendíamos. Depois, naturalmente, fomos tomando decisões sobre nossas vidas. e aí ele contou que recentemente, alguns poucos anos atrás, ele, domingo passado, ouvimos todos juntos o mais belo e importante discurso dominical feito por nosso filho mais velho. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos e aí o filho lê a oração da água. Ao término da reunião e ao nos recompormos deste momento que o senhor nos proveu, levantamos e fomos servir nas reuniões auxiliares. Hoje, o senhor me chamou como presidente do quórum de élderes. Minha esposa é conselheira da sociedade de socorro. Meu filho mais velho, apoiado e ordenado élder. E o Pedrinho, o cantor mais jovem do coral da estaca. Me sinto como o paralítico de Cafarnaum. Quando não pude andar, tive amigos eternos que tornaram o impossível possível. Pais bondosos que sempre amaram a Deus, as incontáveis orações da minha irmã e de sua família que sempre me acolheram com amor verdadeiro. Líderes que honram seus chamados e irmãos que nos sustêm a fé. Quando vimos, tínhamos percorrido um longo caminho que nos trouxe de volta aos braços do Senhor. como é maravilhoso isso, né? A gente tem essa chance, essa oportunidade agora de alinhar as nossas velas, ajustar as nossas velas aos ventos que o Senhor nos traz, aos ventos de alegria, de felicidade, de força, de amor, de bênçãos que Deus derrama sobre nós. Então, quando vierem as tempestades, lembre-se sempre disso, essa tempestade está empurrando você para a Terra Prometida, está empurrando você para o Reino Celestial, está levando você de volta à presença de Deus. Então, a única coisa que você precisa fazer é ajustar. Você está tão ajustado, você ajusta tanto o seu barco, as suas velas que as tempestades mais terríveis, elas não vão te desviar do caminho da Terra Prometida. Porque o Senhor vai estar sempre lá te empurrando e te ajudando a chegar aonde Ele quer que você chegue, te ajudando a chegar nos braços dEle. E um dia, essa vida passa rápido, um dia, um dia, você vai poder, como aqueles jareditas quando chegar à Terra Prometida, se ajoelharem em gratidão. Você vai poder se ajoelhar na frente do Senhor e ser grato por essa jornada que você teve aqui nessa Terra. Mas lembre-se, o tempo é hoje de preparação. O arrependimento tem que ser hoje. ajuste das velas tem que ser hoje. A gente não pode procrastinar. A gente não pode deixar para amanhã. Se você tem algum pecado na sua vida, se você tem alguma coisa na sua vida que você precisa corrigir, corrija. Corrija logo. Essa vida é o tempo para você se preparar para o encontro com Deus. Te vejo no próximo vídeo.